Todos que acompanham o boletim, dia cheio aqui em Brasília. Dia muito cheio, mas aí eu comecei, estou te perguntando, você acha que esse retorno de Bolsonaro teve o estardalhaço que o PL esperava? Olha, acho que foi menor do que esperava, até também por conta das questões de segurança. Bolsonaro voltou ao Brasil já sobre o governo Lula, e como de prática a Polícia Federal costuma adotar com ex-presidentes, sobretudo com ex-presidentes populares, como é Bolsonaro, como é Lula, Lula, no caso, é a atual presidente, impôs uma série de medidas de segurança ali para evitar tumulto no aeroporto de Brasília. Primeiro que Bolsonaro queria desembarcar ali pelo portão principal, do desembarque internacional, onde seus apoiadores estavam esperando, mas desde anteontem, na verdade, ele foi informado pela Polícia Federal que ele ia sair por uma rota alternativa. Ele foi tirado do avião, saiu ali pelo Finguer, mas saiu pela porta dos fundos e seguiu no carro direto lá para o PL. Isso é comum. O Temer, quando vem aqui para Brasília, em voo comercial, a Dilma, também eles descem, alguns descem até pela pista, né, ali quando o avião para, e vão de carro sem passar ali pelo saguão do aeroporto. Então, tudo isso acabou ali impossibilitando que Bolsonaro fizesse o que ele queria. Ele queria repetir aquelas cenas das eleições de 2018, quando ele saía ali, né, em volta do povo e tudo mais, mas até por questão de segurança, a PF já, sobre o governo Lula, não permitiu isso. E com esse tanto de inquérito, essa questão das joias, tem ainda o 8 de janeiro, Bolsonaro volta, esse é o cenário político, com que força que ele volta assim, né? Bom, ele volta ainda, ele ainda tem força, ele teve 58 milhões de votos, a gente não pode negar isso, mesmo com todos os erros do governo Jair Bolsonaro, com todas as falas polêmicas, ele teve 58 milhões de votos, Lula teve 60 milhões de votos, uma diferença pequena, Lula, obviamente, venceu ali o Bolsonaro. Agora, ele tem muitos problemas na justiça, e é isso, inclusive, que o PT vai querer explorar. A ordem do presidente Lula, por exemplo, é que os ministros tentam ignorar. Vários ministros até deram declarações hoje, dizendo que o governo não está nem aí, não vê nada, nessa chegada do Bolsonaro, e que agora o Bolsonaro tem que ser tratado como um caso de polícia. Ele vai sim, né, vai depor, como você falou agora há pouco, na Polícia Federal, e se ele confirmou para o pessoal do PL que vai sim, pessoalmente, inclusive, a Polícia Federal fica aqui do lado da sede do Metrópolis, ele vai depor sobre o caso das joias. Mas lá na defesa do Bolsonaro, essa casa das joias não é a grande preocupação, né? O que há consenso mesmo ali, Rafa, tanto na oposição quanto entre os aliados de Bolsonaro, é de que são grandes as chances de ele ficar inelegível, não pelo caso das joias, mas pelos diversos processos que o acusam de abuso do poder político durante a campanha. Isso, sim, deve tornar inelegível, tirando ele do jogo eleitoral de 2026. Mas a avaliação lá no PL é de que ele ainda tem força política, até porque teve 58 milhões de votos, para ajudar, por exemplo, o PL a eleger prefeitos nas eleições municipais do próximo ano. Tem uns aliados aí do ex-presidente que estão criando uma narrativa de que ele foi para os Estados Unidos para divulgar o Brasil. E agora está voltando, ele, inclusive, disse isso, né, estava mostrando o Brasil lá. O que você acha desse discurso, né, de uma pessoa que passou três meses fora aí logo depois de perder uma eleição? Não, não foi isso, isso é apenas uma tentativa, um discurso aí de se criar. O Bolsonaro foi ali para os Estados Unidos, primeiro porque ele não quis passar a faixa para Luiz Inácio Lula da Silva, né, ele não estava preparado, os aliados dele dizem isso, ele não estava preparado para a derrota. Também os aliados dele não prepararam ele para a derrota no entorno do Bolsonaro. Quem cobriu a campanha aqui de perto, como eu, todo mundo dava como certa a vitória de Bolsonaro. achava-se que quem ganhasse seria por uma margem apertada, como foi, mas quem ganhou foi Luiz Inácio Lula da Silva. Então, ele não digeriu bem, foi para os Estados Unidos, não queria passar. E, sobretudo, também, Rafa, ele foi para os Estados Unidos porque havia um temor entre os aliados dele de que Bolsonaro fosse preso. Porque, a partir do dia 1º de janeiro, Bolsonaro não tem mais foro privilegiado no Supremo. Agora, qualquer juiz de primeira instância, ele tem diversos processos aí, pode dar uma decisão, não vai levar ele preso. Porque, hoje, você só é preso após condenação em segunda instância. Não existe mais isso, tem que ser transitado em julgado. Mas, pode gerar um constrangimento. Então, havia um temor ali de constrangimento. Tanto que a Polícia Federal, logo que Bolsonaro confirmou que estava voltando mesmo, já marcou o depoimento. A gente sabe que o processo existe, mas ali tem alguns componentes políticos. Então, havia um temor de que, logo após a posse do Lula, Bolsonaro viesse a sofrer alguma sanção ali, ou alguma medida judicial, que não manteria ele preso, mas geraria o constrangimento. Então, ele foi para lá mesmo, para dar um tempo, para tentar assimilar a derrota, e para se manter longe do governo nesses primeiros meses. Igor, você acha que essa volta aí do Bolsonaro é boa para esse projeto do PL, de querer alavancar a Michele como nome político, que possa herdar aí o cacife político do marido? É bom para ela aí essa posição dele de volta? Olha, ela não queria, viu, que ele voltasse agora. Ela achava que ele tinha que passar mais um tempo lá, porque está muito quente ainda esse caso das joias. O Estadão revelou essa semana que tem um terceiro pacote de joias. A Michele e outros integrantes do PL achavam que ele devia ter ficado mais um tempo lá nos Estados Unidos, até que a poeira baixasse e ele voltasse. Hoje, quando chegou aqui, o Bolsonaro já falou, descartou a Michele como candidata. Ela também tem dito que não quer, mas o Bolsonaro, a gente sabe que não quer a mulher. E os filhos de Bolsonaro, que não são filhos de Michele, também rejeitam essa candidatura da Michele. No PL, ali próximo, no entorno do Valdemar, a avaliação, Rafa, é de que a Michele tem um potencial eleitoral, porque ela traz a direita, traz o bolsonarismo, mas ela não tem um desgaste, ela é uma figura mais leve que a figura do Bolsonaro. Mas, obviamente, a palavra é do Bolsonaro, ele não quer, ela também tem dito que não quer. Há até um componente aí de machismo, segundo algumas pessoas dizem, mas o fato é de que ela sozinha, hoje ela traz o bolsonarismo com ela, mas talvez o Bolsonaro perto dela possa até atrapalhar, porque ele traz aquela imagem pesada e toda a parte negativa que foi do governo.